Oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é a Elenita, você está no canal Plantas, Artes e Terapia. Hoje eu estou trazendo esse cantinho aqui, que eu vou transformar, então vou compartilhar com vocês o antes e o depois, né? É lógico que vai demorar, vai ser trabalhoso, eu quero trocar esses vasos de cimento, estão vendo? De cimento, não, de cerâmica, são vasos que fui eu quem fiz e estão muito pesados, eu estou com muito problema de colônia, estão muito pesadas, então eu quero trocar para outros vasos que eu possa mover aqui dentro da varanda, poder arrastar, trocar de lugar na hora de limpar, porque está ficando muito difícil e eu não estou aguentando. E como também, eles estão precisando, por exemplo, esse aqui mesmo está precisando de transplante, olha aqui como é que ela está. Ela, ó, está só um pouquinho no cantinho, está vendo? Bem falho, assim por cima até está bonito, a gente olha e está bonito, mas lá embaixo ela está falha. Então, vou trocar de vasos, vou organizar, deixar tudo bem bonito, quem tem planta é assim mesmo, né? Vivo trocando de lugar, trocando de vasos, desocupo um vaso e põe para outro, então esses vasos pesados aqui, eu vou colocar lá fora onde pode pôr umas plantas de sol, que eles fiquem quietos lá no lugar deles, lá no pé do muro eu estou organizando, estou com as mudas de plantas de sol pleno e aí eu vou colocá-las lá. Então, gente, olha aqui, eu dei uma organizadinha, não foi como eu queria, não consegui trocar ainda tudo. Gente, como foi cansativo, meu Deus, esse sistema está muito pesado. Mas, por enquanto, está melhor para, porque só ficou um vaso de cimento aqui, aquele ali, porque eu ia dividir esses elementos aí, mas, cansei, as costas não deu conta, então tem que fazer ela devagar aos poucos. Eu tenho que dividir esse lindão aqui também, porque olha, é maravilhoso esse linho, mas é preguiçoso, só dá folha. Então, quando eu for mudar, e esse vaso dele está muito feio, está descascando, aí eu quero mudar. E aí, quando eu for mudar, eu já vou dividir, sabe? Então, ainda tem serviço para fazer, mas vou dar uma parada, esperar mais uma semaninha e aí eu continuo. Por enquanto, vou mostrar para vocês como está ficando. E mostrar também, que eu quero mostrar para vocês essa belezura aqui, olha aqui, que eu adquiri essa semana. Olha, gente, que lindo. Esse anturo negro, olha que lindezza. Maravilhoso. Olha só. Eu só comprei porque eu sou teimosa, mas eu não dou muita sorte com o anturo, não. Vocês estão vendo os meus aí? Esmirrados. Preguiçosos. Dá umas florescensinhas e sonem, murcha, feinha. Mas vou tentar mais uma vez, porque eu achei esse aqui bem diferente, bem maravilhoso. Olha que brilho. É isso que eu queria nos meus. Meus não são assim, não, gente. Acho que falta alguma coisa para essa. Essa aqui está até brilhosinha, mas sujo, brilhoso e depois fica feio. Mas, por enquanto, vai ficar assim. Como vocês estão vendo. Pelo menos, ficou mais maneiro. Tem como arrastar um vaso desse, aquele de cimento, eu não dava conta, não. Muito pesado. E aí, por enquanto, vai ficar assim. Quando eu terminar de arrumar, novamente, eu trago para vocês. Para que o vídeo não fique longo, eu vou... Só vou mostrar umas coisas lindas que eu fiz também aqui para vocês, para encerrar o vídeo. Vocês sabem que eu gosto muito de arranjos. Eu faço muitos arranjos. E agora, eu quero passar para os terrários. Lógico, eu vou continuar fazendo os meus arranjinhos como eu gosto. Mas, vou fazer mais terrário. Porque o terrário encanta, gente. Ele é maravilhoso. Você olhar essas plantas assim, dentro dos vidros. Fica muito, muito lindo. Não é mesmo? Concordam comigo? Olha aí, que lindeza, né? Então, maravilhoso. Muito lindo. E eu espero que vocês gostem. Aqui nos dias, eu vou trazer também mais terrários e uns arranjos. Em vidros abertos, né? Porque o terrário é esse do vidro fechado. O vidro aberto não é terrário. Assim. Assim, ele não é um terrário. Ele é um arranjo. Que não deixa de ser lindo também, né? Maravilhoso. Olha aí. Olha isso. Que belezura. Esqueci de pôr um sapinho aqui. Mas, olha como estão bonitos. E esses pequenininhos, olha. Na xícara. Na caneca. Todos são arranjos, olha. Olha que lindeza, gente. Maravilhoso. Eu me encanto. Eu me encanto com as suculentas. Mas, eu fico mais encantada com os arranjos. Porque eu sou louca por essas coisinhas. Muito louca mesmo, né? Amo. Ah, aquele dia eu fiz essa muda aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Depois que eu mudei. Olha lá. Acho que vai sair mais uma mudinha aqui. Ou é uma haste. Paral. Porque ela já está com dois filhotinhos aqui por baixo. Olha lá. Tá vendo? Ó. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Olha lá. Olha aí. Que lindinha. Ó. E... Aqui tem outra. Do outro lado. Deixa eu ver onde ela está. É difícil te mostrar, né, gente? Mas esconde. Olha aí. Essa limpeza aqui. Tem uma de cá. E a outra. E a outra é de cá. Ó. Elas ficam muito escondidas, gente. E agora? Está saindo... Aqui, ó. Depois que eu mudei, foi que saiu esse brotinho aí. Eu não sei se é uma muda ou se é uma haste coral. Vamos aguardar. Vamos esperar. Então. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Beijo, beijos. Então. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda não está comigo aqui, inscrito no canal, se inscreva. Curta. Compartilhe. E fique aqui com a gente, tá bom? Se inscreva. Desculpa, gente. Se inscreva no canal. Não paga nada, viu? E a gente se diverte. Ok? Então. Muito obrigada pela presença. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Beijos, beijos. Beijos.